Basta deitar os ovos sobre as batatas e o resultado será delicioso! Para a nossa receita, nós vamos precisar de 4 batatas. Vou ralar todas essas batatas. Passarei todas as batatas raladas para dentro de uma tigela. Vou adicionar água até que todas as batatas estejam cobertas. Deixarei descansar aqui ao lado. Agora em outra tigela, vou adicionar 3 ovos e misturar bem. Aproveita e me conta de onde você está nos assistindo para eu te agradecer por acompanhar as nossas receitas. Vou escorrer toda a água e transferir todas as batatas para dentro de um recipiente. Vou adicionar também 2 colheres de sopa de amido de milho, 1 colher de chá de sal e vou misturar bem esses ingredientes. E se você assistiu esse vídeo até aqui, é sinal que está gostando da nossa receita. Então, deixe o seu gostei e escreve aí. Eu amo batatas! Para continuar, vou adicionar os ovos batidos. Em uma frigideira em fogo baixo, vou adicionar um pouco de óleo e espalhar bem com um pincel. Com a ajuda de uma colher, irei adicionar metade da nossa mistura de batatas até que o fundo da frigideira esteja preenchido. O resultado será delicioso! Faça essa refeição deliciosa e fácil em poucos minutos. E quando um lado já estiver dourado, vou virar para dourar o outro lado. Reservarei essa tortilha aqui ao lado. Na mesma panela, vou adicionar óleo e a outra metade da nossa mistura de batatas. Vou virar quando estiver dourado. E para rechear, vou adicionar molho de tomate, queijo mussarela ralado. Cobrirei com a outra tortilha e deixarei cozinhar por mais 3 minutos. E a nossa receita está pronta! Agora, é só se deliciar! Eu espero demais que você tenha gostado! Muito obrigada por assistir até aqui. Te vejo no próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!